E agora você vai conferir um pouquinho de como foi o aniversário de 59 anos do Cruzeiro. Essa cidade maravilhosa, uma comunidade unida, perfeita. Aniversário do Cruzeiro, 59 anos de muitas alegrias e felicidades. É isso mesmo, o morador dessa cidade maravilhosa merece todos os parabéns. E eu vou conversar agora com o Reginaldo Sardinha, morador do Cruzeiro. Foi administrador do Cruzeiro Sudoeste Octogonal e hoje deputado distretal. Em 1º de janeiro vai assumir esse cargo maravilhoso. Nosso deputado representando Brasília. Brasília é nossa bandeira. Vou falar dessa comunidade maravilhosa e de 59 anos do Cruzeiro. Magu, é uma satisfação imensa estar aqui prestigiando a cidade onde eu moro, onde eu crio minha família. E participar dos 59 anos da cidade do Cruzeiro no Distrito Federal. Certo. E você agora como deputado, assumindo em 1º de janeiro e a bandeira é Brasília. Nós sabemos disso. E qual vai ser a sua primeira coisa? O que a comunidade aqui da cidade pode esperar? Bom, eu antes mesmo de assumir o mandato, eu já consegui recursos para a cidade do Cruzeiro. Nós jogamos no orçamento do próximo ano 2 milhões e 200 mil reais para a troca de toda a iluminação da cidade, reforma de imobiliários públicos e acreditamos que no próximo ano o Cruzeiro sentirá a mudança e o prazer de ter um deputado distrital, morador da cidade. Legal. E uma pergunta agora, né, para você como deputado. Qual é o seu livro de cabeceira? Olha, eu venho muito me dedicando a lei regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal e a lei orgânica. Então hoje o meu livro de cabeceira está sendo a lei orgânica e o regimento interno. Porque dia 1º a gente está aí exercendo o mandato a todo vapor. Então é isso aí. Parabéns pelo nosso Cruzeiro e felicidade e sucesso lá na Câmara Legislativa. Obrigado e contem conosco, porque Brasília é a nossa bandeira e Reginaldo Sardinha trabalhará por todo o Distrito Federal. Um dia feliz, um dia de apagar as velhinhas. 59 anos do amado Cruzeiro. É isso mesmo. E eu vou conversar com Hélio dos Santos, administrador do Cruzeiro, sudoeste e octogonal. Hélio, um dia especial, um dia maravilhoso. Bom, é um prazer em hoje estar comemorando o aniversário de 59 anos da nossa querida cidade do Cruzeiro. Eu cheguei aqui em 1961 e acompanhei a construção do Cruzeiro, Cruzeiro Novo, octogonal e também do sudoeste. A minha família foi uma das primeiras a chegar na cidade e hoje o Cruzeiro é uma cidade pronta, é uma cidade que apenas necessita de manutenção. E é isso que a administração tem feito em prol da nossa cidade. Uma honra imensa estar aqui comemorando 59 anos do Cruzeiro. E vou conversar com a dona Marlene Serqueira, ela é presidente da associação Paz e Amor, a melhor idade. Dona Marlene, que dia lindo! Dia lindo! Um aniversário da cidade que a gente ama. Eu sou moradora do Cruzeiro há 54 anos, quer dizer, o coração é muito grande e cabe esse Cruzeiro com toda a dificuldade e com as festas também. E esse ano em especial, muito lindo, né? Sim. É. Hoje foi... Já tivemos coisas mais bonitas, mas a alegria reinava, então está tudo muito bem. Nesse dia especial da comunidade do Cruzeiro, aniversário dessa cidade maravilhosa, 59 anos, E eu vou conversar agora com o Capitão Firmo, sempre presente, amigo da comunidade, sempre ali prestativo, né? A PM de parabéns também. Capitão, vamos falar desse dia especial aqui da nossa cidade. Primeiramente, quero parabenizar a população do Cruzeiro, né? Que a cidade, na verdade, ela é fruto das pessoas que aqui vivem, né? E a população do Cruzeiro é uma população que realmente ama a cidade onde que vive. Então, com certeza, faz desse ambiente aqui um local ótimo para se viver, ótimo para se trabalhar, né? Temos uma relação com a comunidade muito boa, né? A melhor representação entre população e polícia militar, e isso é fruto da população que amadurece. A população que tem amadurecido e visto que o melhor para ela é permanecer na cidade, fazendo o melhor para a cidade. Dia de festa, Cruzeiro em festa, comunidade de parabéns, 59 anos dessa cidade maravilhosa. Agora, vou conversar com dois moradores ilustres dessa cidade, dois moradores que fazem dessa cidade ser melhor ainda para se viver. Minha amiga aqui, Jairão e a Vilma. É isso mesmo. Vilma, fala um pouquinho sobre esse dia especial, aniversário do Cruzeiro. Bom, gostaria de falar que nós somos do Cruzeiro. Uhul! E a galera mídia tem que participar mais, afinal de contas, o Cruzeiro é a nossa cidade. E precisamos que a comunidade participe desses eventos. Jairão, e aí, Jairão? E aí, Jairão? Nossa cidade, nossa cidade e festa. Só alegria, só muita benção. E vamos que vamos, a Vilma está aqui, futura administradora do Cruzeiro. Eu estou aqui ao lado dela também, prestigiando essa festa maravilhosa. Só o Jairão sabe que é cria do Cruzeiro, criado no Aruque. Só alegria. Alô, bibita do Aruque. É mídia. Alô! E viva o Cruzeiro! Viva o Cruzeiro! Viva o Cruzeiro! É nóis, Magu! Uhul! É isso aí! Viva o Cruzeiro! É nóis na mídia! Sucesso! É isso aí! E agora você vai conferir um pouquinho, diretamente do Feitiço Mineiro, uma segunda-feira muito especial, música e poesia para todos, projeto do meu amigo Joel Oliveira. Deu má, repreendendo o passar, ninguém precisa saber o que hoje, entre nós dois. O peixe é profundo da gente, segredo é pra quatro paredes, não deixe que nós pequeninos venham transformar os nossos destinos. O peixe é profundo da gente, segredo é pra quatro paredes, não deixe que nós pequeninos venham transformar os nossos destinos. Segunda-feira perfeita, projeto maravilhoso, ao meu lado o desejador dessa noite linda em Brasília, meu amigo Joel de Oliveira. Joel, parabéns, diretamente aqui do Feitista Mineiro, a comunidade aqui, todos presentes. Vamos falar um pouquinho desse seu projeto. Ô Marco, primeiramente agradecer a você ter trazido aqui o teu programa, a tua TV, para nos prestigiar nessa noite. É uma noite grandiosa pra mim, em que comemora o meu aniversário também, e da Marisã, da Márcia Saúl e da Natália Bostelho. Então, pra mim, é um motivo de júbilo, além do que você é um grande amigo, um grande parceiro. Com relação ao programa, Magu, o projeto Música e Poesia para Todos, é um projeto que começou há quase dois anos atrás, de uma forma despretensiosa, mas com muita organização e muito compromisso com a música e com a arte. Com a música, com a arte e com a poesia, que também é a arte. Então, eu costumo dizer que a poesia e a música se complementam. A música é a poesia melodiosa e a poesia é a música sem melodia. Então, nesses quase dois anos, nós tivemos aqui N pessoas passando, artistas maravilhosos. E o que é muito gratificante pra nós, que fazemos o projeto, uma idealização nossa, é que, às vezes, a gente ouve depoimentos, Magu, que sintetizam tudo aquilo que a gente pensou ao imaginar o projeto. Joel, é o que a gente ouve. Este projeto, pra mim, ele substitui com vantagem os remédios que eu teria que tomar. Quando eu venho aqui, eu descanso do remédio. Então, o projeto Música e Poesia para Todos, originariamente era Música para Todos, e aí, pelo fato de agregar poetas como a Baselina Pereira, o Jorge Amanto, a Noelia Ribeiro, o Sote e outros tantos, é um projeto vitorioso. E hoje, especialmente hoje, estou muito feliz por tudo que está acontecendo e pela tua honrosa e amiga presente. Muito obrigado. Eu não poderia deixar de agradecer a banda Top 3, sob a direção do violonista Beto Cardoso, com manga na bateria e zambinha no baixo. E a Gislaine Castro, a apresentadora, bem como a outra apresentadora que hoje está de voga por ser aniversariante, a Marisane Fontenelle. E ao Pierre, o nosso grande pianista da noite de hoje. E por que não falar do Walter, do SAC? E novamente, do Soter, o nosso grande poeta, o proprietário da Rádio Esplanada, fm.org 98.1, fazendo essa parceria maravilhosa com o Magu Carta Branca, com a TV comunitária. É só alegria. Dessa noite linda, vou começar com o Marisane. Arrebentou, cantou, foi aplaudida de pé. Parabéns por esse evento aqui do Joel. E fala um pouquinho da emoção de cantar e ser aplaudida. É muito gostoso estar aqui, porque é um projeto aberto para todo mundo, né? É um, assim, ele aceita, é muito diversificado, aceita todos os estilos. Então as pessoas vêm com estilos variados e se identificam muito com o projeto. É muito legal. Além do que, ele proporciona para a gente socialização, oportunidade de socialização. A gente canta, se diverte, se realiza e ainda faz amigos, que é muito legal. Realmente, uma segunda-feira muito especial. Projeto maravilhoso do meu amigo Joel Oliveira. Música e poesia para todos. Ao meu lado a Natália e a Márcia. Márcia, vamos falar desse projeto do Joel. Além de ser importante, é muito agradável. Promove cultura, promove amizade. É isso, é muito grande. É maior do que apenas o espaço físico. Olha que legal. E Natália e você participando, cantando nesse grande evento, a casa lotada. É de tamanho alegria também cantar aqui. Eu amo cantar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E é isso. Legal. O Joel de parabéns, não é isso? Com certeza, muitos parabéns. Projeto, Joel. E vocês todos que promovem cultura, assim como você. Música E agora você vai conferir um pouquinho de uma exposição muito importante. Uma exposição que conta a história das bandas de Brasília, o começo de tudo, a era de ouro, até os dias de hoje. Diretamente da Casa da Cultura, no Guará. É isso aí. A história do rock de Brasília, um passado não tão distante, sendo contado por uma iniciativa louvável do meu amigo aqui, Ricardo Retz, e da Secretaria de Cultura do FAC. Sucesso, essa exposição, todas as bandas presentes, a história sendo contada, a história do rock. Ricardo, vamos falar dessa exposição, nosso próprio tempo. Boa noite aí, pessoal, libertários. Vi a Magu aqui, Carta Branca, o Grande Border, que está sempre lá no Mário Pacheco. Será um mês de exposição e dois shows. E estamos trazendo aqui zines, panfletos, cartazes, né, livros, revistas, recortes, e também banners, né, com frases de impacto das bandas de Brasília. E o bom disso mesmo que a gente está fazendo aqui, o que acontece? Tem história ali de banda que já acabou, nem os caras têm aquilo ali. Eu guardei ali com todo prazer, eu subi em cima do palco, pegava os panfletos, quando deixavam na mesa de bar para mim, eu não fazia de porta-copa, eu guardava, para passar também para frente para alguém, pegava dois, três, né, que flyer tem que ser voante, né, os flyers. Hoje tudo é virtual e tal. Mas dentro aqui a gente temos peças como o primeiro LP da Legião, o primeiro do Capital, o primeiro da Pleb, o primeiro dos dois do Sepultura, a banda Sepultura de Brasília mesmo, que era aqui do Magu, né, grande vocalista Magu. Temos aqui várias coisas, cara, interessantes, fitas cassete que eu gravei ao vivo nos shows, que eu trazia o tape deck debaixo do braço aqui, levava e plugava lá com os caras da equipe de som, e vamos piratear esse show aí. E eu tenho tudo guardado ali, trouxe o tape deck para a gente escutar, tá tocando aqui um mel da terra ali no som mecânico, né, Magu. Edson Salazar, um agitador cultural, sempre à frente da Rádio Zoom Music, presente em tudo, e hoje prestigiando esse grande evento, né, um evento que temos que dar os parabéns para o Ricardo Redes. Cara, eu fico até emocionado de ver a batalha do Ricardo Redes, pela paixão pela música, pelo rock de Brasília. Ele é um cara que rodou aí, né, em todos os shows, em casas, procurando disco, né, e montando o Museu da Música, e incentivando todas as bandas, né, de Brasília. E eu acho que é uma manifestação, um movimento cultural que não pode ser perdido de forma alguma. E o museu, ele está proporcionando isso. Bastante coisa interessante, vocês podem chegar aqui e ver recortes, playlists, né, discos que foram produzidos com o trabalho daqui, com a nossa cultura de Brasília, né. E é fantástico. Hoje, depois de muito tempo, ele está realizando isso. E isso realmente foi um sonho que está sendo realizado, né. Como diz o mesmo projeto, né, temos o nosso próprio tempo, então agora está no tempo dele. Mas o rock de Brasília tem a sua história o tempo todo funcionando. E a gente está aqui sempre prestigiando, sempre com o trabalho que está acontecendo aqui na nossa cidade. Fred Brasiliense, curtindo essa exposição maravilhosa. Ele fez parte dessa história. Começou, né, nessa estrada do rock, da música aqui, desde os anos 70, né, começo dos anos 70. Fred, vamos falar dessa exposição. O que você achou? Rapaz, eu fiquei impressionado como é que alguém tem essa ideia brilhante há tanto tempo atrás de ir guardando papeizinhos, desde pequenos recortes de jornal até CDs, os vinis, né. Ele estava contando que as pessoas estavam jogando fora os vinis e ele resolveu sair batendo de porta em porta dizendo, ó, você tem discos que você não quer mais? Você gostaria de doar? Incrível! Como é que alguém tem uma ideia dessa? Muito, muito legal. Eu estou em Brasília desde 67, né, que eu vim morar aqui, vim de Belém do Pará. Meu nome é Brasiliense, mas é porque meu nome mesmo é Frederico Lins Brasiliense, é nome de família, né. E vim pra cá, rapaz, e graças a Deus tive a oportunidade de conhecer quase todos os músicos que surgiram e despontaram aqui em Brasília, né. Tive a felicidade de conhecer o Renato, que era um cara brilhante, falava italiano e inglês. E um cara super culto. Não é à toa que ele tem músicas tão bonitas, né, uma coisa tão... Flamor, é a beleza e a perfeição mesmo. E agora você vai conferir um pouquinho do primeiro sarau... Simbiosidade! Isso aí, simbiosidade! Valendo! Então vamos conferir essa noite maravilhosa, relembrar o começo dos anos 70, o novo milênio, Brasília 2019. Não tava à toa, olhando o horizonte, nem tanta gente, me digita no sistema, pra tanto de louro, mas tem o WSG. Eu tava ali, até na guarda-fonte, seu bar de alma, chamou bem pelo nome, acordei o sonho, era a ilusão. Não tava à toa, olhando o horizonte, nem tanta gente, me digita no sistema, pra tanto de louro, nem o WSG. Eu tava ali, bebei na guarda-fonte, e a marxão, já ouviu pelo nome, agonhei o som, era a ilusão. Acabou! Eu quero mais ilusão, satisfaz. Acabou! Eu quero mais ilusão, satisfaz. A gente é só isso que vê, tudo que você que me vê, a gente é só isso que vê, e o som não se faz manhã, sem anoitecer. Descendo-se a luz do sol, o sol, até o lugar descer. Realmente uma noite perfeita, uma noite que relembra o começo dos anos 70 em Brasília. Vou conversar com a Simone, organizadora desse grande evento. Eu, o Babel, grande figuraça, cantor, compositor de mão cheia, noite linda, noite perfeita. Olha, parabéns mesmo, do fundo do coração. Vou falar desse grande evento, tocar aqui nessa noite, memorável em Brasília. Poxa, aqui, muito feliz, a gente ter se encontrado, feito essa parceria com Simone Campos, mais Priscila Lima, e outras pessoas. E a gente está desenvolvendo esse projeto aqui em Brasília, aqui na Casa das Equipes. E hoje a gente está realizando uma festa, um sarau gostoso, cheio de gente legal. Eu estou muito feliz, eu acho que está todo mundo feliz também. E a noite está apenas começando? Apenas começando. É a segunda atração, e a gente vai até de manhã. Né, Simone? Legal. Simone, Simone Campos, parabéns pelo evento. Primeiro sarau, não é isso? Primeiro sarau, primeiro sarau. E já o maior sucesso, diretamente aqui do Lago Norte, da sua casa. Vamos falar um pouquinho desse primeiro sarau. Então, esse sarau está sendo realizado aqui na Casa das Equipes, no Casa Estúdio, Casa das Equipes. Isso é uma primeira edição de muitas e muitas. É um encontro de artistas maravilhosos, do Jams. E vai ser uma noite longa, perfeita. Olha, gente, realmente, muito bacana esse primeiro sarau. E vai ter muito mais, e vocês vão poder acompanhar aqui no programa O Libertário. Parabéns, sucesso sempre. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado vocês terem vindo aqui fazer a cobertura. Eu acho importante essa comunicação sair além daqui, a gente poder ter registrado, e vocês também, sou muito agradecido a todo mundo que trabalhou na festa, e os músicos. Porra, muito legal. Um beijo para todo mundo. Legal. É isso aí, Simone. Beijão no coração, e sucesso sempre. Muito obrigado ao programa O Libertário, que seja a primeira participação do Libertário também no nosso evento, que será o primeiro de muitos. Muito obrigado, Magu. Até a próxima. Temas com Clotilde e Chaparro. Oi, gente boa. Hoje eu estou aqui para falar do diretor de cinema, Vicentine Gomes, que está pretendendo fazer o filme do Zinda, baseado no meu livro. Haverá a avant-première no dia 8 de dezembro, com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com a presença de autoridades e pessoas da esfera jurídica, do judiciário, do nosso, e também artistas, e até eu. E eu estou indo lá, especialmente para essa avant-première, primeiro para prestigiar o diretor que está querendo fazer o meu filme. E o segundo motivo, porque eu nunca fui numa avant-première, e eu preciso saber como é para, se Deus quiser, acontecer meu filme, eu estar sabendo. Muito obrigada pela atenção. viagens, companheio da Avancine, Como eu falei anteriormente, e nós estamos chegando ao final do ano, e todo mundo viajando, todo mundo vai festejar fora, os que não vão festejar fora, vão festejar em casa mesmo, e eu então, esse ano, até o final do ano, não vou poder viajar, porque eu tenho uma série de coisas para resolver, mas no ano que vem, no início do ano, eu pretendo ir, se Deus quiser, a Dubai. Tem vários navios que foram lançados ao mar ano passado, e alguns, esse ano, e eu quero conhecer. E assim que eu conhecer, eu passo para vocês aqui. Sindijus em ação. Meu nome é Abdias Trajano, sou coordenador geral do Sindijus. O núcleo de inclusão foi criado pelo Sindijus DF, mas o núcleo é de todos nós, de todos os pais e servidores que buscam a inclusão. Todos nós somos responsáveis pelo núcleo. Todos nós podemos contribuir de diferentes formas para que ele tenha êxito. Se nós queremos que esse núcleo avance, dê certo, precisamos, antes de tudo, nos incluir nele, nos incluir de verdade, com compromisso e dedicação. O Sindijus DF é responsável por todo o suporte necessário ao núcleo, como nas áreas de assistência jurídica, interlocução com a administração e autoridade dos três poderes da República, comunicação e divulgação, convênio. Mas somos nós, enquanto integrantes do núcleo, que vamos movimentá-lo a partir de nossas demandas. Vamos fortalecer e desenvolver cada vez mais o núcleo por meio da união, do diálogo e do compartilhamento. O núcleo de inclusão somos todos nós. Este caminho, inclusive, é construído passo por passo e, sem dúvida, um grande passo está sendo dado hoje, nesse primeiro encontro onde vocês escolheram estar. Eu escolho transformar um cenário de exclusão em uma realidade de inclusão. E, conforme cada um de nós assume essa escolha, o núcleo, de fato, se torna todos nós. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto